Fala pessoal, bem-vindos ao canal, bem-vindos a mais um vídeo, estou aqui para mostrar para vocês o que eu acredito ser a minha maior criação pessoal, vamos dizer assim, e claro, quando eu falo minha, eu estou falando aqui de toda a equipe por trás de mim, não sou só eu, são meus sócios, são as pessoas que trabalham comigo, enfim, a gente desenvolveu um aplicativo da Escola de Cripto, basicamente é isso, tá? Eu vou mostrar para você porque tem conteúdo gratuito, então acabou aquela ideia de que se você não paga por conteúdo, você não vai ter acesso à escola, tem conteúdo gratuito, é conteúdo de qualidade gratuito, eu vou mostrar aqui agora na tela para você, tá? Só para você entender, ali a Escola de Cripto, ela vai ter uma parte de rede social, vai ter uma parte de leitura, vai ter uma parte de vídeo, vai ter uma parte de comunidades, a gente está desenvolvendo o chat que daqui a pouco, Provavelmente se você estiver vendo esse vídeo aí uma ou duas semanas depois dele ter sido publicado, já vai ter o chat lá, enfim, é algo que não existe no mercado de criptomoedas, é algo totalmente novo e que trouxe muito orgulho para a gente aqui de ter desenvolvido isso. Desde o primeiro dia, o objetivo da Escola de Cripto foi ser a mais acessível de todas e não acessível por conta de, por ser um projeto raso, não, muito pelo contrário, a mais acessível por ser, sendo um projeto robusto. A minha ideia lá no início, e aí eu tive o total apoio de todas essas pessoas ligadas a mim, a ideia desde o início foi que a Escola de Cripto pudesse ser acessível para quem está entrando hoje no mercado e que essa pessoa pudesse focar no conhecimento a longo prazo, tal qual uma escola, por isso não uma escola. Então lá dentro da escola você vai ter vários cursos, vários modos, vai ter a biblioteca, enfim, vamos para a tela aqui que eu vou te mostrar, tá? Antes se inscreve no canal, ativa o sino para você estar recebendo essas novidades sempre em primeira mão. Vamos lá, olha só, estou aqui na tela, essa é a tela inicial da escola. Esse banner aqui em cima vai ficar passando aqui, sempre vai ter alguma coisa, uma novidade para você aqui, alguma coisa interessante, a gente vai informar aqui, tá? Descendo um pouquinho, isso aqui estou na página inicial, tem a área de categorias. As categorias, cada categoria aqui, ela é dividida de uma forma e dentro dessa categoria pode ser que tenha um aulas, pode ser que tenha artigos, pode ser que tenha aulas ao vivo, enfim. Cada categoria aqui, ela está separada de uma forma, então tem categoria de absolutamente tudo. Olha aqui, finanças descentralizadas, aulões, análises fundamentalistas, primeiros passos, planilhas e ferramentas, carteira, finanças descentralizadas, enfim. Quando você entra em qualquer uma dessas categorias, vou dar o exemplo aqui da finanças descentralizadas, ela está te mostrando aqui, por exemplo, dois cursos. Tem o curso DeFi do Zero e tem o curso Aprenda a Usar PancakeSwap. Todos os nossos cursos, eles vão crescendo aos poucos. Por exemplo, o curso DeFi do Zero, ele deve ter nesse momento aqui umas oito aulas, mas ele já tem mais umas três ou quatro aulas gravadas. O curso da PancakeSwap tem duas aulas, mas ele já tem mais de dez aulas gravadas. Então, conforme a gente vai evoluindo, vai passando o tempo, nosso editor de vídeo entrega os vídeos e a nossa equipe vai e sobe eles aqui, tá? Além da categoria, e presta atenção, aqui tem coisas pagas e tem coisas gratuitas, como eu falei para você. Além das categorias, tem essa parte aqui de cursos, tá? O cursos, ele tem uma etiqueta, tá vendo aqui que esse aqui tem a etiqueta Platinum? O Platinum é quem paga o plano Platinum. Tem alguns que são VIP, vamos achar um VIP aqui, ó. Esse aqui é VIP, quem é VIP é quem paga o plano VIP, tá? Que é um plano mais barato. E tem alguns que não tem nada, tipo aqui, ó, o comércio por aqui, o Aulões. Aqui, qualquer um pode acessar. Só o Aulões, por si só, já tem muita coisa de valor aqui dentro. Vamos clicar aqui para você dar uma olhada. Aulões são todos os Aulões que eu já fiz, Aulões ao vivo em algum momento. E aí, o que a gente fez? A gente pegou esses Aulões ao vivo, editamos, melhoramos a qualidade de áudio e de imagem, cortamos ele para ele ficar direto ao ponto e criamos todos aqui. Então, ó, são 10 aulas aqui gratuitas. Só clicar, então, aqui, ó, como analisar um projeto de criptomoedas. Você clica aqui, tá aqui a aula. O fim dos investimentos tradicionais. Então, aqui as três aulas. Estratégia para lucrar na baixa. Uma sequência de lives que eu fiz. Tá aqui bonitinho, só clicar e assistir. Transformando o cripto em dinheiro. Tá aqui as três aulas. Então, muito simples. Você clica aqui, vou dar um exemplo, ó. Clicou, já vai aparecer a aula. A aula já começa a rodar aqui instantaneamente, ó. Aqui já tem algumas informações. Aqui tem a barra de tempo, tudo isso que você já conhece. Você, tá vendo essa estrela aqui em cima? Aqui você pode criar a sua própria seleção de aulas. Eu vou apertar nessa aula aqui, ó. E colocar aqui, por exemplo, para assistir mais tarde. Eu posso criar uma coleção chamada... É o que eu quero... O que eu preciso aprender mais. Eu posso criar quantas coleções eu quiser. Já já eu te mostro onde ficam essas coleções. Vou colocar esse aqui no assistir mais tarde para mostrar para você, tá? Aqui do lado ele mostra a barra de progresso. Se eu quiser pesquisar por módulos e aulas, tem aqui, ó. Eu coloco aqui, eu pesquiso outros módulos e aulas. Se eu quiser comentar, eu comento aqui embaixo. E as pessoas podem comentar, pode dar like, pode fazer tudo. Se tiver material complementar, ele vai estar habilitado aqui. Você vai poder clicar aqui e ver o material complementar. Você pode completar e avançar. Você pode avançar aqui para a próxima aula. Tudo você pode fazer aqui dentro, tá? Vamos voltar lá para a tela inicial, para esse vídeo não ficar muito extenso, porque tem muita coisa para mostrar, beleza? Falei rapidamente dos cursos. A aba conteúdos, ela é toda gratuita. O que tem aqui com live, esse símbolozinho de live aqui em cima. O que tem live, significa que foram lives que eu já fiz. Só que mesma coisa. Está com áudio melhorado, vídeo melhorado. Ela está cortada. Então, uma live que talvez durou uma hora e vinte, você assiste aqui em 35 minutos, direto ao ponto, tá? E ela está bem direcionada para o assunto. Então, por exemplo, essa live aqui que eu fiz com o Voepa, que é sobre imposto de renda, a gente fez lá no canal do Voepa uma live sobre imposto de renda. Ela está cortada, está só direcionada para imposto de renda. Essa live aqui está só direcionada para a Position Exchange, tá? Tem umas coisas aqui, esse colorido, são as mentorias mensais. Todos os assinantes Platinum, ele tem direito à mentoria mensal. E a gente faz essa mentoria em grupo. Eu mando o link, as pessoas entram e a gente bate um papo lá sobre N coisas. Você pode assistir essas mentorias aqui, tá? Descendo aqui, tem as duas opções de pacotes. Basicamente, é um pacote que custa R$54,90 por mês e o outro custa R$39,90. Por que o R$39,90 tem mais coisa? Porque ele é um plano anual. Nesse plano anual, você tem acesso a absolutamente tudo, tá? Mas vamos avançar aqui, que o objetivo não é vender, é te mostrar a plataforma. Tem a parte de blog. A parte de blog aqui, cara, é um caso à parte. Por quê? Tem N coisas aqui em dentro. Por exemplo, vamos entrar aqui e... Aqui, ó, análise Position Exchange. Você clica aqui, é um todo um artigo que eu mesmo escrevi sobre análise da Position Exchange. Tem supply, tem rede, tem token, tem o que é o... Cara, tá um monte de coisa aí. Tem outros aqui, você pode deixar o like, você pode deixar comentário, tá? E aí, eu falei lá atrás das categorias. Aqui do lado, tem uma barra, um menu aqui do lado. Você pode vir aqui por esse menu. A gente já passou no curso, já passamos nos conteúdos ao vivo, nos pacotes, nos blogs. Agora eu vou na categoria aqui, porque tem uma coisa muito interessante que eu preciso te mostrar. Aqui nas categorias, a gente não tem só vídeo, nem só artigo. A gente pode ter os dois. Então, quando eu venho aqui na categoria, por exemplo, Biblioteca, a categoria Biblioteca é onde a gente tem aquelas informações do o que é, o que é alguma coisa, o que é isso, o que é aquilo. Tá tudo aqui na Biblioteca. Então, aqui, ó, você encontrará os principais conceitos do mercado explicados de forma simples. E é forma simples mesmo. Também são inscritos por mim. No futuro teremos outros professores. Já temos, inclusive, fechado pelo menos mais três professores. Análise gráfica vai ter aqui. Vai ter, pra quem quiser criar o seu próprio canal sobre o Quipto Moedas, vai ter um curso aqui dentro. Análise de on-chain vai ter aqui dentro. Pelo menos esses três já estão confirmados. E aí, aqui dentro, na Biblioteca, por exemplo, o que são nuvens de Shimoku, que é uma parte de análise gráfica. Você entra aqui, tá aqui, ó. Tudo bem explicado, de uma forma bem clara, com desenho. Cara, algo, assim, surreal, tá? Temos a equipe trabalhando o tempo todo pra que isso aqui fique a melhor qualidade possível pra você. Só que ainda não acabou. Minhas coleções é aquela estrela que eu te falei. Tudo que você marca com a estrela, ele fica aqui, ó. Por exemplo, aquele aulão que eu marquei, ele tá aqui. E uma cereja do bolo aqui, que é a comunidade. Quando você vem aqui em comunidade, ele tem várias salas. Essas salas são as salas que vocês podem conversar. Então, por exemplo, aqui na sala pública, qualquer pessoa pode entrar aqui na sala pública e conversar. Aqui na sala de renda passiva e DeFi, é direcionada pra renda passiva e DeFi. Todas essas salas são públicas, com exceção do CryptoWiki, que é só pra quem tem um CryptoWiki, e da sala Platinum e VIP, que é pra quem é Platinum e pra quem é VIP, tá? Só a nível de conhecimento, eu vou te dar um exemplo aqui da sala VIP. Dando exemplo aqui, a Cala no Net e o Can, são três gemas que a gente tem aqui na escola, tá? Até dando um spoiler aí, são três gemas. Eu vou entrar aqui na O Can, eu criei um tópico pra cada uma das gemas, pra gente falar sobre essas gemas. E aqui eu vou atualizar as pessoas sobre essas gemas. Então, por exemplo, aqui na O Can, eu vim aqui há quatro dias atrás e falei, ó, comprei mais O Can hoje. O projeto segue firme, dei uma atualizada aqui sobre o projeto, falei das novidades, falei de preço e gráfico e deixei uma imagem aqui, mostrando aqui, inclusive, tá aqui com o meu ponto de entrada na O Can. Então, daqui, quem entrou nesse dia aqui, ainda ganhou mais dinheiro, porque ela seguiu subindo e ela está subindo nesse momento. Quer dizer que vai subir pra sempre? Obviamente que não, tá? Mas é só pra te mostrar que a gente faz o acompanhamento dos ativos que a gente acompanha aqui, tá? Nas nossas gemas. E aí, qualquer um pode comentar aqui, ó, como foi o exemplo aqui, ó, pode dar like, pode deixar um novo comentário. Se no comentário você quiser pôr um vídeo, você aperta aqui, coloca o link do vídeo, ele vai aqui pro comentário. Cara, é de vocês. Todo mundo aqui pode criar o seu perfil. Aqui em cima, ó, vou aqui em perfil, beleza? E aqui em perfil, cada um pode ter o seu. Esse é o meu perfil. Tá aqui minha foto. Aqui em cima vai minha capa. Eu ainda nem coloquei minha capa. Tá aqui os cursos que eu tenho. Tá aqui algumas coisas. Eu posso colocar meu link. Quantos seguidores eu tenho. Enfim, ó, pessoas que comentaram aqui no que eu falei. Enfim, vocês podem criar o perfil de vocês, colocar o link de vocês. Você tá à frente de um projeto. Cria teu perfil e fala, cara, eu tô à frente do projeto tal. Se você quer vir aqui e falar do seu projeto, vem aqui na comunidade, entra aqui em seu projeto, por exemplo, seu projeto é sobre renda passiva ou sobre DeFi, por exemplo. Vem aqui na comunidade DeFi, você aperta aqui o novo tópico, qualquer um pode fazer isso. Coloca aqui, cara, novo projeto, esse projeto vai pra lua. E aí vem aqui e fala do teu projeto. As pessoas vão entrar aqui, vão comentar, vão perguntar, vão falar sobre um monte de coisas. Da mesma forma que eu fiz aqui, por exemplo, com a Meldi, tá? E então, é uma grande, olha aqui, ó, é uma grande oportunidade pra você interagir, pra você aprender, pra você, enfim, tá tudo aqui. Em breve teremos chat, em breve teremos outras coisas que talvez eu nem saiba que a gente vai ter lá no futuro, porque simplesmente não tá no mapa, mas são coisas que a gente vai surgindo e a gente vai criando. Essa plataforma é nossa, feita pra você, então aproveite bastante, tá? Cria o seu perfil lá, é gratuito. Basta você entrar, vai aparecer uma mensagem pra você criar seu perfil, você já vai ter acesso a muita coisa aqui, beleza? Por favor, depois que você entra lá, me diz aqui embaixo o que você achou, cara, achei legal, não achei, é a dica pra melhorar isso, dica pra melhorar aquilo, isso aqui eu achei bom, isso eu não achei bom, enfim, seguiremos desenvolvendo, seguiremos entregando, sempre, com muito conteúdo gratuito, conteúdo pago com preço muito acessível, sempre com o objetivo de entregar mais e mais, perfeito? Tamo junto, um abraço. e aí,